Agora falamos de uma outra greve aqui no estado, é a paralisação dos agentes prisionais. Eles reivindicam um plano de cargos e carreiras previsto em lei. Só que enquanto eles reivindicam os seus direitos, o sistema prisional, que já tem tantos problemas, ficou ainda mais frágil nos últimos dias. Com a greve dos agentes penitenciários, a maioria dos serviços relacionados aos presos foi suspensa. Entre eles, o recebimento de presos, vindos das delegacias e atendimento a advogados e familiares de detentos. Eu acredito que seja solucionado esse problema o mais urgente, porque estamos lidando com os seres humanos aí, independente do crime que cometeu ou não, estão aqui, vão ser julgados, se forem condenados, vão cumprir a pena. Agora não podemos continuar com esse problema. Esta mulher veio para ver o irmão que está preso no cadeião do estreito. Sequer foi atendida. Desesperado, porque ele vai saber se está vivo, o que está acontecendo. A gente não tem informação nenhuma. Nem com advogado? Nem com advogado. De acordo com este advogado criminalista, como os presos não estão sendo levados para as audiências nos fóruns, abre-se uma brecha jurídica para que eles peçam liberdade provisória. É obrigatoriamente a presença do réu na audiência, é um direito dele, e sem a presença dele não há instrução. A decisão dos agentes de não receberem presos tem reflexos principalmente nas delegacias da região da Grande Florianópolis. Aqui na 1ª DP de São José, por exemplo, este pedreiro de 28 anos está preso nessa cela improvisada há 4 dias. Por lei, ele deveria permanecer aqui por no máximo algumas horas. O pedreiro está com os dois braços quebrados e permanece na cela improvisada sem receber nenhum atendimento. O juiz federal, Gustavo Dias de Barcelos, deferiu liminar ontem para a ação da OAB, determinando que os agentes penitenciários mantenham no mínimo 30% do efetivo. Essa decisão é que determine que o advogado possa atender normalmente, até porque é um direito constitucional dos apenados. O descumprimento da decisão judicial prevê multa diária de 30 mil reais para o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina, o Sintesp. Uma assembleia da categoria está marcada para as duas horas da tarde de hoje, em frente ao complexo penitenciário da capital. Tchau!